Oi gente tudo bem hoje vamos fazer mechas e micro agulhamento e para você que está com cabelo detonado você não pode perder esse vídeo que hoje vamos fazer uma hidro reconstrução super diferente tá curioso Oi gente hoje vou fazer aqui um retoque aqui nessas mechas tá vou fazer aqui umas mechas douradas mas vou fazer o contorno em cinza como vocês estão vendo aqui vou preparar de pó eu dividi o cabelo aqui gente em quatro painéis e vou começar aqui a parte de trás como vocês estão vendo e vou trabalhar aqui esse cabelo todo em micro agulhamento que que é o micro agulhamento são essas mechas bem fininhas apenas para fazer o retoque agora eu vou aqui com muito cuidado que eu vou fazer gente eu vou colocar o pó né que eu usei aqui o ox a 20 volumes e vou trabalhar apenas o crescimento do cabelo as pontas eu não vou de forma alguma colocar aqui a descoração tá bom vou guardar aqui para proteger esse cabelo então vamos lá trabalhar aqui nesse micro agulhamento ser bem legal porque essas mechas vão ficar bem naturais tá gente quando eu falo que é o micro agulhamento é porque assim você vai tirar mechinhas o tamanho de uma agulha de crochê bem fininha assim quase em transparência aí você vai espalhar muito bem o produto aqui no cabelo e vai sempre proteger as pontas aonde já tem descoloração porque eu não quero essas mechas muito esbranquiçadas eu quero essas mechas mais douradas o pó que eu tô usando aqui hoje é o pó da rubelita depois eu vou deixar aqui no site o site aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão poder conhecer todos os produtos mas eu tô fazendo aqui esse vídeo hoje mas para falar aqui sobre a hidro reconstrução uma forma bem bacana de fazer sair da construção que você pode fazer no seu salão e você vai gostar bastante dessa nova forma que a gente tá fazendo para hidratar o cabelo reconstruir o cabelo vamos lá que é hora que falar mais um pouquinho sobre as mechas vamos aqui fazer todo o contorno quero contorno mais esbranquiçado e agora aqui no topo vamos trabalhar ele todo no dourado como vocês estão vendo aqui eu agora aqui na hora da matização eu vou usar uma matização para o contorno e vou usar depois o restante dessa matização mas muito rápido o restante do cabelo porque porque a frente ele vai ficar mais acinzentado né que todo contorno mas depois o restante cabelo vai ficar mais dourado por isso vou trabalhar primeiro contorno e só depois é que eu vou trabalhar o restante do cabelo estão vendo aqui ele vai dar aqui algum tom bem legal vamos deixar depois aqui dez minutinhos e vai ficar bem cinza a parte da frente e também essa parte aqui do contorno para você que tá aí ver esse vídeo ainda não pois um like nosso vídeo tá na hora né por isso aproveita subscreve nosso canal aperta o sininho de notificações e fica por dentro de todas as nossas novidades mas se você quer tá mais íntimo aqui comigo vai ao Instagram arroba Carlos Wendel ou no Facebook arroba Carlos Wendel cabeleiro agora vamos lá a nossa hidro reconstrução by Carlos Wendel vamos aqui agora que já passei água no cabelo antes de fazer qualquer coisa eu vou passar aqui um pouquinho de queratina no cabelo e só agora é que eu vou usar aqui o shampoo da linha Carlos Wendel aqui ele contém proteína de trigo e óleo de coco lavar muito bem o cabelo isso é muito importante lavar muito bem o cabelo você já sente uma grande diferença quando está usando aqui esse shampoo porque ele já deixa o cabelo macio a máscara que eu vou usar aqui eu vou usar a máscara de hidro reconstrução juntamente com a queratina essa máscara gente ela tem pantenol que ele ele age no envelhecimento do cabelo tá ele ajuda o cabelo ficar sempre bonito e jovem isso é muito importante né e também previne os cabelos brancos já viram coisa maravilhosa e a queratina a queratina como assim com esse cabelo tá com falta de queratina a gente vai vai pôr queratina nesse cabelo para deixar ele bem bonito e saudável agora que eu vou fazer eu vou usar eu vou fazer aqui essa massagem ao contrário porque porque eu vou abrir as cutículas do cabelo e vou injetar lá dentro ali da cutícula o pantenol e também a queratina tá a gente vai deixar essa parte bem protegida que o cortex do cabelo tá bem protegido aqui de qualquer dano aqui aí você vai massagear o cabelo depois você vai puxando e olha aqui olha a fibra do cabelo gente não estragou nada ficou perfeito um brilho fantástico como vocês estão vendo aqui agora vamos aqui para a parte da secagem e já já eu vou mostrar para vocês o resultado final não esqueçam tá de comentar aqui nosso vídeo partilhar bastante qualquer dúvida você pode deixar para gente aqui que a gente vai estar respondendo tá e eu quero saber muito o que vocês acharam desse cabelo aqui em mechas em micro agulhamento com os contornos em cinza um beijo bem grande e até o próximo vídeo e aí